Fala meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui neste humilde canal a pedido da nossa amiga Denise, creio que seja uma dúvida de outras pessoas também vai o vídeo agora aí respondendo a sua dúvida Denise antes de responder a dúvida, eu vou fazer o seguinte eu vou lá no meu WhatsApp Business e vou mostrar para vocês o catálogo estou aqui dentro do meu catálogo, onde eu só tenho um produto que é o meu curso Glide 2.2, quem tiver interesse para adquirir é um curso onde você aprende a criar aplicativos na plataforma Glide tem um curso também de criação de chatbot, etc mas vamos lá, o mais importante aqui eu tenho somente um produto nesse catálogo mas você pode ter diversos produtos dentro deste catálogo, tá bom? como que a pessoa faz para utilizar esse catálogo para comprar os seus produtos? eu vou no meu WhatsApp oficial para a gente fazer um teste estou no meu WhatsApp oficial, acessei a minha conta do WhatsApp Business canto superior direito, você está vendo uma casinha ali é onde se encontra o catálogo você vai clicar naquela casinha e você vai ver as opções todos os produtos que aquele catálogo oferece por exemplo, eu tenho o meu curso do Glide vamos supor que eu seja um cliente, um futuro aluno e queira comprar eu vou clicar nele aqui eu consigo ver aqui algumas descrições, o valor, o link do curso, etc eu venho aqui, adicionar ao carrinho porque eu quero mandar para o WhatsApp para conversar com o dono do curso, etc lá em cima no canto, você consegue clicar lá para você ver o carrinho então eu tenho aqui um item subtotal 297 eu vejo o item, tem o botão continuar comprando e aqui eu consigo adicionar a quantidade que eu quero do produto como é um curso, eu só quero uma unidade e aqui embaixo eu tenho a opção de enviar uma mensagem escrever ou clicar somente no botão para enviar o pedido do curso a conta comercial vai receber o pedido, vai olhar o carrinho e vai ver os produtos que estão sendo solicitados e ali ele vai entrar em contato com a pessoa para poder fechar a venda, curso do produto, etc a pergunta da Denise foi a seguinte como que a gente faz para automatizar uma resposta caso chegue esta mensagem no WhatsApp claro, você não consegue, por exemplo, 10 vendas ao mesmo tempo você não consegue administrar tudo então é interessante que tenha uma mensagem automática para que a pessoa possa aguardar ou em breve entraremos em contato e assim por diante então nós vamos fazer isso hoje com o aplicativo Autoresponder WA e é super simples Denise e para você também que precisa dessa informação é muito fácil eu vou apagar primeiramente aqui essa conversa vamos apagar, limpar a conversa para a gente fazer do zero e nós vamos lá no aplicativo Autoresponder já estou com o aplicativo Autoresponder aberto ativado, tá bom? vou criar uma nova regra no canto inferior direito essa regra, uma observação importante essa regra, ela precisa estar marcada como correspondência de similaridade ok? vou clicar em mensagem recebida e aqui está o pulo do gato nós vamos lá no Emoji vamos procurar você vai procurar este carrinho de compras tá bom? ele não vai aparecer para você aí mas ele vai aparecer aqui embaixo nas outras opções você vai dar um espaço e vai escrever um item ok? como você ativou a correspondência de similaridade todas as outras opções que aparecerem um item, dois itens, três itens ele vai ser respondido agora a gente vai criar a nossa resposta por exemplo e clica no check no canto inferior direito agora nós vamos não esqueça de ela está desativada vermelha verdinha está ativada agora vamos voltar lá no meu WhatsApp para a gente fazer o teste estou aqui no meu WhatsApp vou clicar no canto superior direito na casinha para a gente acessar o catálogo do cliente vou clicar no curso eu quero esse curso, me interessa vou adicionar ao carrinho vou ver carrinho está lá uma comunidade ok? não vou escrever texto em um e vou clicar só em enviar ele enviou seu pedido foi recebido aguarde um instante agora vamos fazer o seguinte vamos adicionar mais itens para ver se ele vai responder porque ali eu tenho um item como eu deixei lá marcado como similaridade vamos ver se ele vai responder para mais itens vou clicar na casinha vou clicar no item adicionar ao carrinho vamos ver o carrinho e vou adicionar aqui sete unidades então ele tem sete itens você pode continuar comprando também se quiser vamos enviar enviou seu pedido foi recebido aguarde um instante então nós percebemos aqui que ele funcionou para um item e demais itens essa é uma forma simples para você automatizar o seu catálogo e não perder vendas não perder clientes não perder amigos e eu espero que eu tenha ajudado vocês não esqueça de compartilhar o vídeo deixe aquele like não custa nada fortalece aí porque me dá mais ânimo e vontade de criar conteúdos para vocês estar buscando sempre me aprimorar com o conhecimento para que eu possa passar também o conhecimento e quando você deixa o seu comentário quando você deixa o seu like e você compartilha o meu vídeo você está me dando combustível para que eu não pare um grande abraço espero ter ajudado mais uma vez fiquem com Deus e até o próximo vídeo